Oi gente, hoje o vídeo começou meio diferente, já tô aqui arrumada porque eu vim trazer essa proposta de maquiagem pra vocês que é do Outubro Rosa esse mês tão importante que é a campanha global realizada pras mulheres se conscientizarem a fazer os exames de câncer de mama e colo de útero ela é representada por aquele lacinho rosa já que todo mundo já conhece e ele representa mundialmente a luta das mulheres contra o câncer de mama então é assim, um mês muito importante, um mês que tem bastante mídia, bastante publicidade sobre isso e eu achei nada melhor do que trazer essa make pra vocês, todo trabalhado no rosa e como a maioria do meu público são mulheres, eu quis trazer essa proposta pra vocês e eu espero que vocês gostem então vem comigo que eu vou ensinar essa maquiagem linda pra vocês bom gente, então vamos lá né tô com essa cara aqui pálida, mas já vai melhorar eu já preparei a pele né, como vai ser um tutorial de olhos então vamos começar vou começar passando o meu fixador de sombras da Yes Cosmetics que vocês já conhecem, que eu já usei aqui no canal outras vezes ele é ótimo, é um dos meus preferidos eu passo um pouquinho, ele dura a sombra por tudo eu passo até aqui, abaixo da sobrancelha agora gente, eu vou começar usando esse rosinha aqui dessa minha paletinha do AliExpress que é Beauty Glazed eu posso deixar o link pra vocês, se vocês quiserem é só me pedir nos comentários e eu vou começar marcando meu côncavo com ela vou pegar assim um pouquinho meu pincelzinho de esfumar também do AliExpress dou uma assopradinha e encontro o ossinho e vou esfumando agora amores, o que eu vou fazer? eu vou pegar outro pincelzinho de esfumar e vou pegar essa minha paletinha da Caterine Hill que vocês já viram aqui ou viram, não sei acho que já essa minha paletinha da Caterine Hill e eu vou misturar esses dois tonzinhos de rosa um é o rosinha mais quente, o outro é o mais frio pra eu dar uma profundidade pra esse olhar e vou dando primeiro batidinhas, ó dá pra ver? enquanto o pincel tá com bastante eu dou batidinha dos dois lados e tiro o excesso numa toalhinha que eu tenho aqui embaixo de sempre e vou esfumar isso aqui, ó e vou pegar o pincel eu tiro bem o excesso do pincel meu Deus, eu quase errei o pé enfim você tira o excesso do pincel e aí você vai esfumar muito isso mas esfumar muito mesmo até sua mão cansar, assim, cair você fala, não, tem que esfumar aí você esfuma porque ele não pode ficar com essa marcação aqui tá vendo, ó então vamos esfumar mais vou dar mais um, né? pra vocês verem melhor ó agora, gente, que eu já esfumei bem eu vou pegar esse essa pente pote da MAC que é Storm Pink o nome da cor dela é pente pote tipo uma sobrinha em creme, sabe? ó, ela é roxinha e eu vou passar ela por quê? porque depois eu vim com um pigmento que tem bastante cozinho então ela vai ajudar a fixar aí pra ela não puxar muito pro roxo eu vou pegar essa minha palitinha da Zanf e eu vou pegar esse tomzinho aqui que é um rosa bem clarinho pra passar ela aí eu vou passar aqui no meu cantinho interno aí eu vou puxando aqui, ó pra encontrar um pouquinho por esfumado mais escuro mas bem pouquinho aí, gente agora eu vou pegar a minha sombra 104 de Vini Diamond e vou pegar um pouquinho dar uma batidinha pra não cair na cara toda também e vou aplicar só em cima desse roxinho tá vendo? só aqui em cima olha isso agora, gente eu vou vir pra parte de baixo eu vou pegar da mesma palitinha da Zanf que eu tinha pego rosinha claro eu vou pegar esse tom aqui que é tipo um marsala bem escuro bem escuro bem escuro parece preto e eu vou misturar com um pouquinho de marrom escuro e preto da paleta da Catherine Hill esse marrom escuro aqui e esse preto pra não ficar muito forte também aí, tipo assim, ó o que eu faço primeiro eu passo o mais claro e dou bastante e esfumo bastante depois eu vou com o mais escuro só bem rente a raiz dos cílios mesmo gente fiz isso agora eu vou pegar o preto e o marrom que eu tinha dito e vou fazer bem rente mesmo pra ainda aparecer esse aqui, ó e aí ficou assim, ó tá meio estranho agora mas quando eu passar o delineador vai ficar tudo certo que é o que eu vou fazer agora pegar o meu delineadorzinho em gel da Inglot que é o meu preferido que é o que eu acho que deixa preto, 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 preto e não sair por nada neste Brasil bom, gente aparentemente meu delineador deu tudo certo graças a Nossa Senhora da Maquiagem agora eu vou colar meus cílios e já volto aqui pra terminar o vídeo com vocês gente, agora de cílios colado graças a Deus eu vou passar o meu rímel que vocês já conhecem o de sempre porque eu amo não troco por nada porque ele sai com água igual a gente que sai com água vou só passar pra juntar aqui o meu cílio natural com o postiço e nos cílios inferiores aí agora eu vou pegar o meu lápis iluminador de sobrancelhas da Vult e não vou iluminar a sobrancelha eu vou passar ele na minha linha d'água agora pra finalizar eu vou passar um batom vou fazer uma mistura desse reel da Maqui poderia ficar só com esse poderia mas eu não quero então vou passar esse meu da Tracta que é o HD Marsala mate ficou assim agora eu vou passar o meu fix plus da Maqui pra tirar essa cara mate e dar mais brilho e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado a maquiagem foi essa ela dá pra tranquilamente você sair é uma maquiagem colorida só que ela fica linda com roupa preta roupa branca roupa rosinha tipo essa que eu tô mais clara e é isso eu espero que vocês tenham gostado o vídeo foi feito com muito carinho e se você gostou deixa o seu like pra mim se inscreve aqui embaixo é... pode se inscrever aqui também que tem a minha logozinha você só clica em cima e se inscreve é muito fácil e vai me ajudar muito deixa nos comentários os vídeos que vocês querem que eu faça maquiagens com tons que vocês querem que eu faça mais neutro mais colorida e eu vou fazendo o que vocês pedem beijo no coração de todo mundo e tchau